Fala aí amigos do canal TV no meio da rua Estou num canto aqui de Bertin Que se chama Açude E o meu objetivo é ir nessa casa de recuperação Só pra ter uma noção Da região aqui Nós estamos pertinho da MG050 Cerca de Dois a três quilômetros Então saindo do centro de Bertin pra cá Dá mais ou menos Seis, sete quilômetros Vamos registrar aqui Um pouquinho aí de como é o abrigo E aí Essa casa de recuperação Algumas pessoas aqui Vem lutando aí Para que jovens e adultos Voltem Ao seu convívio Familiar A vida social De trabalho E tudo E infelizmente É um das drogas Ele tem consumido muitas vidas E essa é uma das muitas lutas Contra isso É um trabalho árduo Difícil Eu considero que Só mesmo Deus E muita força de vontade Da pessoa A pessoa tem que querer Para conseguir vencer isso aí Estou entrando floresta Dentro aqui E para lá Fica o centro de Bertin Já pode ver Um bairro lá em cima Essa região aqui É bem rural Vamos lá Ainda bem que sinalizaram Bastante aqui Parece que estou chegando Aqui ao fim da linha E eu já gostei da casa O local tem que inspirar paz Tem que inspirar paz Tem que inspirar tranquilidade Só a região aqui Já é Muito boa Para isso Não poderia mostrar Muita coisa Até com as questões éticas De segurança Aí está O local aqui Olha só Bem arrumadinho E está escrito ali Proibido Desistir Tá Então se você Precisa de ajuda Esse é um Dos espaços Bacana né gente Eu gostei Olha Já tinha isso Bem cuidado Legal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto